Que naquele instante em que aparelho nenhum no mundo é capaz de saber. Ô gente, isso é tão sério, que nem mesmo quando a unidade do óvulo de espermatozoide é feita em laboratório, nem aí os cientistas conseguem descobrir que hora que isso acontece. Nem aí. A ciência não tem como. Tem como fazer desenho, tem como fotografar uma imagem fosca. Mas não tem como provar e mostrar. Por quê? Até consegue perceber o espermatozoide invadindo, entrando no óvulo. Mas o momento em que dá a unidade dos dois, a ciência sabe quando já começa a haver as divisões. Quando o óvulo virou um ovo. Quando o embrião já vai se transformando num feto. Naquele momento, penso eu, foi a hora em que Deus escolheu um anjo e falou, você vai seguir, você vai acompanhar. Ora, Jesus fala que os anjos de Deus do céu protegem a criança. Então nós já sabemos que é, quanto é criança. Jesus fala que aqueles que, a Bíblia fala que aqueles que morreram na infância, tem anjos no céu, ou são anjos de Deus, que hoje intercede e reza por nós. Então para mim, repito, é minha concepção. Naquele exato momento em que o espermatozoide, a semente do seu pai, se uniu, foi abraçado pelo óvulo da sua mãe. Naquele exato instante, Deus escolheu um anjo. Então peça a presença desse anjo.